Fala galera, 366 músicas no ar aqui da Campus Party, Cubo Geek, tô aqui reforçado por uns meninas maravilhosas e pelo Pavo Peixoto do Quatro Coisas, vambora! Essa homenagem ao querido Vando, Vando, a gente lembra de você cara, vambora! Você é assim, nunca meu não Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão Você é a luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iáá, meu iô iô Você é assim, nunca meu não Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carne, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iáá, meu iô iô Você é assim, nunca meu não Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão E suja de carne, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iô 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 Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão. 366 músicas hoje prestaram uma homenagem ao imortal Wando. Wando, você morreu, mas você não morreu nos nossos corações. Você é fogo e nós somos paixão. Um abraço, fui!